Bom, a gente vai citar um pouquinho os protocolos POP e MAP. A diferença entre os dois, não há muitas, mas para nós aqui, o que importa é que os dois são protocolos de recebimento de e-mails. Falou recebimento de e-mails, você vai pensar entre um desses dois aqui. Bom, vamos lá. Como funciona? O POP aqui, vamos dizer que esse aqui é o POP. O POP, a maioria deles trabalha em manejador de e-mails, que nem o Watchlook. Você tem um e-mail aqui no Gmail, uma mensagem que eu vou te chamar no seu Gmail. E estava vinculado com o seu Outlook do computador. Essa mensagem que chegou nesse e-mail aqui, ela vai para lá, lá do Outlook, e vai dar um POP aqui, vai sumir. Sabe quando você estoura um balão? Então, essa mensagem ali vai estourar. Ela não vai estar mais lá, não vai estar mais no sistema que você inicialmente a recebeu. Diferente do e-map, é totalmente o contrário. O e-map, ele continua no servidor. Então, por exemplo, chegou uma mensagem aqui no Gmail, ela mandou lá para o seu e-mail e-map, que é para o seu Outlook. Por exemplo, tem outros e-mails que fazem, não só Outlook, mas Outlook é mais popular. Então, mandou lá. Essa mensagem que chegou no Gmail vai continuar no sistema do Gmail. Ela não vai dar um POP, que nem no POP. Ela vai continuar lá. E vai também para o seu manajador de e-mails. A diferença é isso. Em um, a mensagem original é excluída do sistema. Em outro, a mensagem original, ela fica no sistema, não importa o que. Tem uma questão da Vanessa que fala exatamente isso. Um usuário do serviço de correio eletrônico deseja que as imagens recebidas em sua conta sejam mantidas no servidor, mesmo depois de ter sido realizada a primeira leitura dessas mensagens. Para tanto, ele deverá configurar o programa de correio eletrônico para utilizar o protocolo e-map nesse caso, porque ele quer que as mensagens recebidas em sua conta sejam mantidas no servidor. Caso ele queira que as mensagens lidas sejam apagadas no servidor, ele teria que selecionar o POP. Mas nesse caso, ele selecionou o e-map e ele acertou a questão. Espero que tenha entendido, porque é coisa amante nos comentários que eu tento resolver da melhor forma possível.